A comissão que consolida a legislação federal deve analisar na reunião desta quinta-feira a regulamentação do direito de greve dos servidores públicos federais. O texto é inspirado num projeto de lei do senador Aluísio Nunes Ferreira e prevê, por exemplo, a proibição de algumas categorias de entrar em greve. Entre elas, as forças armadas, os corpos de bombeiros de todo o país e também as polícias militares. Além disso, a Polícia Federal e as polícias civis podem entrar em greve, mas tem que manter um contingente de 80% dos servidores trabalhando. Outras 22 categorias consideradas essenciais também têm direito à greve, mas tem que manter pelo menos 60% do contingente em atuação. Entre elas, os que fazem atendimento em saúde e também os que atuam em transporte público em todo o país. Outro ponto importante do projeto é que o Poder Judiciário vai considerar prioritário o julgamento de casos envolvendo greve em todo o país. A Comissão de Consolidação da Legislação Federal é presidida pelo deputado Cândido Vacareza e tem como relator o senador Romero Jucá. A Comissão de Consolidação da Legislação Federal é a Próxima Lei de Cape день de São São C�. A Comissão da Legislação da Legislação Federal.